A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Go left, go through the red Oi Thomas É isso aí? Aqui é uma bicicleta! Swap! Swap sua bicicleta! Não, acho que foi melhor do que isso. Eu acho que era melhor do que você. Oh, sim. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor.